Eita, a briga é que Naxx bloqueou a manhinha, eita, eita, agora como é que o filho bloqueia a mãe assim? Vem cá, se ajoelha, bora, agora como é que o filho bloqueia a mãe assim? Eita, e essa dica dela é bonita, se você gostasse de canjica, ave maria, eu ia comer o tempo inteiro, cadê a tua Naxxu, mãe que tinha, essa dica dela é fit, amor, antigamente se alguém bloqueasse a mãe no whatsapp, o filho nunca mais entrava na casa, aqui não tem isso mais não né, ela bloqueia, olha a mulher, eita, eita, pai o que você acha disso? Chegou aqui com o meu filho salvado, salvado de ontem, da mão e vencido. Mãe, vem cá mãe, aparece aí, efeito de sutiã, mas não é? Pra que? O peito dela é duro, cara. O bico do peito, dura igual o bolso dela. Ela tá retada aí, que mandou o que era errado, com a ponta dela. Mandou, gostei. Tchau.